Atenção passageiros, seja bem-vindo a bordo. Esse é o voo 2022 com destino aos Estados Unidos da América. Aproveite a viagem, pois chegou o momento de viver o seu sonho. Pense sobre o tanto que você lutou para chegar até aqui. Quantas noites você desejou esse momento que está acontecendo agora? No fundo, ninguém sabe o motivo pelo qual você vê o seu melhor diariamente, mas temos certeza que você não esquece dele por nenhum segundo. Sinta orgulho dessa vitória, que é sua. Enfim, chegou a hora de viver o seu propósito. Então se jogue na melhor experiência da sua vida. Não se esqueça de ser ousado pelos mesmos motivos que te fizeram sair da inércia. Então, é nesta aeronave carregada de sonhos e esperança que iniciamos o nosso percurso rumo à América e a sua nova vida. Aproveite a jornada, pois é só o início de um futuro cheio de novas oportunidades, novos sonhos, novas amizades, novos desafios e novas conquistas. A partir de agora, olhe somente para frente, pois nada pode parar esse avião e principalmente a sua vida.